Muito bem, pessoal. Faremos agora a correção dos exercícios 1.4 até 1.8 do livro do Turetsky. Novamente, por favor, se você não fez os exercícios, pause o vídeo, pegue um papel, um lápis, borracha, faça os exercícios e depois assista a correção. Vocês vão aprender a criar funções somente se fizer nos exercícios, ok? Bom, vamos corrigir o exercício 1.4. No exercício 1.4, a gente tem que criar uma função chamada sub2, que subtrai 2 de seu input. Bom, a gente sabe como fazer isso, né? A partir da função primitiva de subtração. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a função primitiva de subtração. Vou passar um argumento fixo, que é o 2. E vou passar um que vai variar. E sobre isso tudo... Eu vou chamar de função sub2. Como que funciona esta função, pessoal? Muito simples. Se eu passar, por exemplo, 8 para a função sub2, o 8 vai ser passado para a função de subtração e a função de subtração vai calcular 8 menos 2 e vai retornar 6. Bem simples de criar a função de subtração. Bem simples de criar a função sub2. Note que a ordem do input aqui é importante, tá? Seria errado eu criar a função desta maneira aqui, ó. Vou criar aqui uma função de modo errado, ó. Tenho a função de subtração, passo 2, input variável, e aqui eu defino a caixa da sub2. O que é que esta função está fazendo? Esta função está fazendo o seguinte, quando eu passo 8, a sub2 passa 8 para cá, internamente ela calcula 2 menos 8 e vai retornar menos 6. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo uma função que subtraia 2 do seu input. Então, o input tem que ser o primeiro argumento da função de subtração. Vamos ver isso no Lisp. Muito bem, já estou aqui com o terminal Lisp aberto. Aqui tem aqueles códigos que a gente fez no último vídeo. Dá um espaço aqui. E eu vou criar a função sub2 agora. Vou definir a função sub2. Aqui vai receber um número qualquer. E vai passar este número como o primeiro argumento da função de subtração. Agora sim está correto. Agora eu só defino a função sub2, que vai receber um número n. Este número n vai ser passado para a função de subtração. Como o primeiro argumento. Então, o Lisp vai calcular n menos 2. Vamos executar esta função. Pronto, já está aqui no meio ambiente. Sub2. Vamos testar. Sub2, 8. Está aí. 6. Sub2, 0. Pronto, ok. Ok, perfeito. Menos 2. Então, o exercício 1.4 já está feito. Vamos para o próximo exercício. O exercício 1.5 pede para a gente mostrar como que a gente define aquele predicado que a gente viu, 2P, em termos de 0P e sub2. Bom, qual foi o predicado 2P que a gente já tinha criado anteriormente? Era o seguinte, a gente tinha feito usando o equal. Olha. A gente usava a função equal. A função equal recebia um input fixo de 2. Recebia um input variável. E aqui, eu colocava a caixa do predicado 2P. Então, o meu predicado 2P anteriormente estava definido em termos da função equal. Agora, o exercício 1.5 pede para a gente fazer outra coisa. Nós não vamos mais usar o equal para definir o predicado 2P. Nós temos que usar o predicado 0P, que já existe no LISP. e a função que a gente acabou de criar no exercício 1.4, a função sub2. Então, eu tenho que verificar se alguma coisa é igual a 2, utilizando o predicado 0 e a função sub2. Como que a gente pode fazer isso? Bom, uma das maneiras é fazer o seguinte, olha só. Eu passo um número para a função sub2 que eu criei. Este resultado é passado para a função 0P. e aqui em cima, por volta disto tudo, eu crio a função 2P. Como que funciona esta função? Olha, é muito simples. Ela retorna true se receber 2, correto? Então, olha, se eu receber 2, a função 2P vai passar primeiro esse valor para a função sub2, que subtrai 2 do input. Então, 2 subtraindo 2 vai resultar em 0. E no final, eu vou usar o predicado 0P para ver se este número aqui é 0. Se este número for 0, ele retorna true. Isto significa que o input é igual a 2. O que aconteceria se fosse um outro número? Por exemplo, se fosse o número 3. Se fosse o número 3 que fosse entrar na função 2P, ele iria entrar aqui e a função sub2 retornaria 1. porque 3 menos 2 é 1. E aí passaria 1 para esta função 0P. Bom, 1 não é igual a 0. Então, ela retorna new. E aqui por cima, englobando tudo, eu continuo tendo o predicado 2P. Desta maneira, a gente consegue utilizar a função que a gente criou, a sub2, um predicado que já existe no Linux, e redefinir o predicado 2P. Como é que a gente faz isso em Lisp? Vamos ver. Ok, está aqui o terminal Lisp aberto. Então, vamos colocar aqui, cria o predicado 2P. P em termos de sub2, e 0P. Vamos lá, vamos criar este novo predicado 2P. ele vai receber um número N. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular se o resultado da sub2 do input é igual a 0. Então, eu vou ter que passar este resultado aqui para a função 0P. O que eu estou fazendo? Olha só, eu defini aqui nesta linha a função 2P, o predicado 2P. Este predicado 2P recebe um número N qualquer. Eu pego este número N e passo para a função sub2, que vai subtrair 2 deste número N. e todo este resultado eu passo para a função 0P. Se 0P retornar true, é porque N era 2. Vamos ver este executor. Definir a função 2P. E agora eu vou usar 2P3. Nil, porque 3 não é igual a 2. 2P2. True. Então, desta forma, eu consigo definir o predicado 2P em termos de 0P e sub2. Vamos continuar. Vamos ver um próximo exemplo aqui. Este é o exercício 1.6. Ele pede para a gente definir a função metade, que vai retornar, obviamente, a metade do input. Só que ele quer que a gente define a função metade de duas formas diferentes. Bom, não é complicado, né? Se a gente se lembrar da matemática, 6 dividido por 2 é a mesma coisa do que 6 vezes 1 sobre 2. Então, aqui eu já tenho duas formas de definir a função metade. Usando uma divisão e usando uma multiplicação. Como que eu faria isso? Bom, vou criar aqui a função metade usando a divisão. Ok? Então, vamos lá. Ela usa a divisão. Tem um input fixo que é o 2, não é para dividir por 2. Um input variável e aqui está a função metade. aqui, ó. Então, o que que essa função faz? Recebe o input. Por exemplo, 6 passa para a função de divisão. 6 dividido por 2 a função retorna 3. A outra maneira de definir a função metade é usando uma multiplicação. Como que eu faria isso? Eu pego a função de multiplicação o asterisco passo uma razão 1 sobre 2 o input variável e o output e por cima disso tudo eu coloco a caixinha da função metade. Da mesma modo, isso funciona assim. Se eu receber oi 8 vezes 1 sobre 2 retorna 4. Vamos implementar essas duas funções metade no Lisp. Muito bem, já tem aqui o terminal Lisp aberto. Vamos criar a função metade. Só que essa aqui eu vou chamar de metade D que vai ser definida por uma divisão. Vamos lá. Defina a função metade D que vai receber um número qualquer N. Esse número vai ser passado para a função de divisão que vai calcular metade. Simples assim. Eu defini a função metade D de divisão que recebe o número N. Este número N é passado como o primeiro argumento da função divisão. Então, Lisp faz o seguinte cálculo N dividido por 2. Vamos aqui criar essa função que está criada no ambiente e agora vamos testar. Metade D de 8 4 metade D de 5 5 sobre 2 uma razão metade D de 5.0 2.5 o número de ponto flutuante Então, está funcionando perfeitamente. Esta é a implementação da função metade. Agora, vamos implementar a função metade através de uma multiplicação. Vamos lá. Cria a função metade M. Vamos definir a função metade M. Também vai receber um número qualquer E agora eu vou passar este número para a função de multiplicação. Então, aqui eu vou multiplicar o número pela razão meio. Isso também me calcula metade. Então, eu vou definir esta função aqui no Lisp. Está definido metade M. E agora vamos testar. Metade M de 8 4 metade M de 5 5 sobre 2 metade M de 5.0 2,5 em ponto flutuante. Perfeito. Desta maneira a gente conseguiu criar as duas formas da função metade. Vamos ver outro exemplo? O exercício 1.7 pede para a gente definir o predicado multidígitos P que vai retornar true se o input for maior do que 9. Se o input for menor ou igual a 9, então ele tem que retornar new. Como é que eu posso definir isso? Com aquele predicado maior que. Então, o que eu vou fazer? a partir do predicado maior que recebendo um 9 fixo um número variável ele vai retornar um resultado. Perfeito. Tranquilo, né? Esta função aqui vai se chamar multidígitos P ou seja, se o input tem mais de um dígito, né? Então, olha, se eu passar para esta função o valor 12 ele vai falar a função multidígitos P vai passar 12 para a função maior que para o predicado maior que em lino em lisp e ele vai comparar 12 é maior do que 9 vai retornar true. Se por acaso eu passar o número 9 ou menor esta comparação vai retornar false. Então, o resultado final da função vai ser false. Vamos ver isso daqui. Vou repetir a função da mesma função Eu não vou escrever o nome dela aqui mas é a mesma função. Agora eu vou passar para cá 9 por exemplo 9 entra aqui dentro da função multidígitos P e eu faço a comparação com a predicada maior que 9 é maior do que 9 não? Então a função retorna new. Vamos implementar isso em lisp. Ok? Vamos aqui com o terminal lisp e vamos criar aquele predicado que é o predicado multidígitos P que vai receber um número qualquer e eu vou comparar se este número é maior do que 9 se o número for maior do que 9 é porque ele tem no mínimo dois dígitos ele é pelo menos 10 então este predicado retorna true vamos executar a criação do predicado foi criado multidígitos P e agora a gente testa multidígitos P 11 true verdadeiro tem mais de um multidígitos multidígitos P 9 new ele não é maior do que 9 funciona perfeitamente desta maneira a gente criou o predicado multidígitos vamos para o último exercício deste bloco de exercícios o exercício 1.8 dá um diagrama de bloco de uma função e pergunto o que essa função está fazendo bom vamos analisar então o que a função está fazendo se eu passar por exemplo o número 5 para esta função ela vai calcular 0 menos 5 e vai retornar menos 5 bom ela parece que retornou o oposto e se eu passasse um número negativo vou escrever aqui de vermelho se eu passar para esta função o número negativo por exemplo se eu passar menos 3 esta função vai calcular 0 menos menos 3 e vai retornar 3 positivo então esta função ela está simplesmente calculando o valor oposto de um número o inverso aditivo vamos implementar esta função em Lisp apesar do exercício não ter pedido é rápido a gente implementar vamos implementar esta função ok estamos aqui no terminal Lisp então vamos lá implementa a função oposto define a função oposto que vai receber um valor e o que que esta função oposto vai calcular 0 menos este valor defina a função oposto a função oposto recebe o número n e passa este número n para a função subtração a função subtração sempre vai calcular 0 menos o n vamos criar esta função criada e agora vamos testar o oposto de 5 é menos 5 o oposto de menos 3 é 3 funcionou perfeitamente bom pessoal eu espero que vocês tenham feito os exercícios e não somente assistido os vídeos das correções porque aí vocês não vão aprender ok ok Obrigado.